Nós gostaríamos que todos participassem da ceia, todos, porque é o dever do cristão todos participar. E às vezes tem uns que não pode, porque está vivendo um processo de indignação. E isso limita você a se corrigir, não é o pastor. O pastor Félix gostaria que você fosse a pessoa mais perfeita e existisse aqui dentro. Porque até eu tenho defeitos, até eu tenho defeitos. Mas os meus defeitos, eles ainda possibilitam de eu estar aqui. Estar aqui também não é questão de não ter defeitos, todos temos. Mas é um sistema pecaminoso que discorda, que não te dá legalidade a você participar e celebrar esse processo da Santa Ceia. Amém? Eu sei que cada um de vocês vai entender. Mas então eu não vou para o céu? Vai. Com certeza. Porque você está ouvindo essa palavra. E essa palavra, ela tem poder de modificar a sua vida. É verdade. Você, talvez você não saiba, mas na próxima senha, você já vai estar mudado. Você já vai se arrepender, vai se reconciliar com Deus. E tem pessoas que falam, mas eu vou perdoar o pastor. Eu não consegui. Eu imaginei. A pastora Priscila vai estar tudo bem. Ninguém viu eu num motel, não é? Pecando. Ninguém me viu traindo a minha esposa. Ninguém me viu no botequinho tomando uma escondidinha. Ninguém me viu lá na feitiçaria Pagando o trabalhinho A cabecinha de bode Alguma coisa para fazer Por mão Ninguém me viu Eu vou lá, vou pedir perdão para o pastor Félix Porque o homem está lá na Santa Ceia Não, moço O senhor vê tudo Primeiro, coloca a sua casa em ordem Coloca a sua casa em ordem Se você fez uma oferenda Para o teu marido voltar Para a casa Ou vice-versa Está tudo errado Você não pode estar aqui dividindo o seu amor Com Jesus Cristo Celebrando a morte dele Até que ele venha Sendo que você está lá Com os sete flechas, com o caboclo, com os sete flechas Com os orixás Fazendo as bandinhas E vindo aqui tomar sangue do Senhor O sangue do Senhor Não pode dar resultado Numa vida que está A processa de espírito do mundo Amém? Você precisa se libertar Mas pastor, como é que eu faço para me libertar disso? Passa a Santa Ceia Termina o trabalho Você fica em paz no seu lugar Depois você vai convidar O pastor O pastor craje nele O pastor aprecio E em particular você vai expor a sua situação E o que nós vamos fazer como pastor? Te arrancar da igreja e jogar fora? Jamais Nós vamos orar por você Nós vamos te ajudar a partir de agora Isso é a ação A partir de agora nós vamos te ajudar Para você ter uma vida com Cristo Uma vida íntegra Uma vida que haverá mudanças na sua vida No seu trabalho Na porta fechada de emprego Que os orixás não conseguiram abrir para você Que os sete flechas não conseguiram Que os orixás não conseguiram fazer Deus vai fazer Aí você estará Determinado a fazer alguma coisa Para Deus E aí Deus vai te libertar E sabe o que vai acontecer? No próximo culto Você vai poder participar da ceia Por quê? Porque você abandonou a demanda maligna De Satanás Largou da prostituição Se organizou para servir a Cristo E agora reconciliou com a igreja Reconciliou com o pastor Se você está achando que é só reconciliar com o pastor E está tudo bem É só chegar aqui e dar mil reais Para o pastor Para o dinheiro para ajudar Nesse trabalho no final do ano E está tudo bem Que Deus vai te abençoar Nada disso vai resolver, meu irmão A reconciliação é com Jesus Cristo Com o Espírito Santo Com o ministério Com a igreja E depois você toma a ceia É um processo diferente Agora se o cidadão está todo enrolado Pastor O que nós vamos ter que fazer? Orar por ele Eu quero orar por você Sabe por quê? Porque eu creio que Deus faz o resultado da sua vida Mas só foi um pecadinho Eu só fiz uma vez Não Pecado não tem tamanho A qualidade do pecado E a observação de Deus É o que manda Está entendendo? De repente para você é tão levinho Mas se colocar na balança Tem gente que vai no mercado Falou que era 800 gramas de carne moída Aí o cara vem com a bolotinha de carne Dá um quilo e duzentos O que você faz? Você só quer oitocentos? Então você vai ter que tirar Tirar ou você quer um quilo e meio E vai ter que colocar Então para Deus também a balança não engana Está entendendo? Não adianta o cara jogar a bola de carne lá No pacote Porque você vai achar que é menos Às vezes tem até um quilo e duzentos Mas se ele não pesar na balança Você não vai ficar confiado E o pecado é a mesma coisa Tem que pesar na balança Para saber como é que está a situação do cidadão Então essa noite é isso aí Então nós vamos celebrar a ciga Até a morte do Senhor Até que venha Isso é sinal que Jesus Cristo Quer que você permaneça nessa igreja Até que ele venha Celebrando a ceia Então você vê que tem uma dificuldade ali Não é só hoje Para você vir participar É para você vir Até o dia que o Senhor voltar E que dia que Jesus vai voltar, pastor? Você não sabe Mas o dia que você foi para a UTI Que não tiver mais resultado O dia que você saiu ali Foi atropelado com um carro E morrer É a morte do Senhor É um dia que eu estiver aqui Eu me der um infertil E o Senhor voltou para mim E você tem que estar preparado Para acontecer Esse grande advento Na sua vida Você está achando que Jesus Cristo Vai vir buscar você Uma nuvenzinha Cuchuada Cheia de travesseirinho Para você ser levado daqui para ti Não, irmãos Vai acontecer dessa forma E eu sei Que Deus vai fazer uma obra Nessa noite Amém? Então celebramos a ceia Em nome de Jesus Cristo Pastor está lá Orando pelo vinho Que será transformado No sangue E eu estarei orando Eu quero chamar a sua esposa Né, pastor? O certo é vocês dois Um ora pelo vinho Que será transformado No sangue E a pastora Priscila Ora pelo pão Que será transformado No corpo do Senhor Jesus Amém? Primeiro vamos orar pelo pão Né, irmãos? Então nessa noite é assim Porque eu recebi do Senhor O que também Vos ensinei Que o Senhor Jesus Da noite em que foi traído Tomou o pão Amém? Pastor Amém Senhor meu Deus Meu Pai Aqui está esse pão Papai querido Papai amado Transformando como teu corpo Meu Deus Ô Jesus querido Santos Veste teu nome Pai E quando nós viemos comer Papai querido Esse pão Senhor O Senhor Papai querido Cada vez mais Pai Vem a purificar Nossas vidas Meu Deus Ô Jesus querido Santos Veste teu Pai Ô maravilhoso Deus Nós te agradecemos Pai Pela nossa vitória Glória a Deus E tendo dado graças O partido Diz Tomai com o nome Seu meu corpo Que é partido por vós Fazemos ter memória De mim Semelhantemente também Depois será Como o cálice Dizendo Este cálice É o novo testamento Do meu sangue Senhor nosso Deus Nosso Pai Aqui está Pai amado Eluia Este suco de uva Senhor Pai Consagrado a ti Como teu sangue Pai amado Na cruz do calvário Cada um Tomar a paz Pode ser curado De toda a enfermidade Através Pai amado Deste Pai amado Exemplo Que diz a tua palavra Até que tu veias Meu Pai Em nome de Jesus Papai Abençoa a todos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito do Céu Aleluia Amém Graças Então nessa noite Quero convidar minha esposa A louvar No louvor da água Ah tem aqui Tem aqui Então nós vamos louvar junto E a irmã Priscila Pode servir o pão Também vos ensinei O Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão E dividiu entre o povo dele Amém Por que? Porque esse pão agora Ele vai ser transformado O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo Por que está sendo servido o pão agora? Porque o corpo tem que ser moldado E agora daqui a pouco vai vir o sangue Sobre este corpo E esse corpo que tem o sangue Ele vai ter força Vai ser um corpo fortalecido no Senhor Jesus Amém? Se você tiver dúvida de qualquer problema Sobre a ceia Nos pergunte Mas às vezes porque tem alguma causa Que é tão pequenininha Que não impede de você tomar a ceia do Senhor Amém? Glória a Deus Amém Segura o pão Vamos Agora o vinho E será também semelhantemente Depois de ter recebido o pão Recebeu o cálice em suas mãos E nós participaremos Todo mundo junto No nome do Senhor Glória a Deus E esse manjar Está sendo repartido Para você Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Amém 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 Vencerá O Pai se chama Vencerá Mesmo hoje Que pode Que pode Draciar Todas Todas Te amam Glória a Deus Pode cantar o pão Amém 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 Ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão E tendo dado graças o partiu e disse Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós Fazem isto em memória de mim, amém? Semelhantemente, agora também todos juntos Nós tomaremos o cárcere, amém? Todos juntos, amém? Amém, 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 amém Semelhantemente, também derrase-se a o meu cálice Dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue Fazer isto todas as vezes que dobedes em memória de mim Porque todas as vezes que comemos, este pão ou dobedes este cálice Anunciais a morte do Senhor até que venha Portanto, qualquer um que comer indignamente Amém, 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 será responsável e culpado pela morte do poder E é difícil, é um processo muito difícil mesmo Por isso que nós devemos ensinar as igrejas As igrejas estão vivendo um processo muito constrangedor do pecado Seis meses na igreja e seis meses em outro mundo Agora nós temos aqui um sistema, né? Nesse estado, em todos os estados litorais E as pessoas chegam nessa época de festa Se vendem por causa de um Natal, por causa de uma festa Por causa de uma festa junina Por causa de qualquer coisa Não se contamine com nada dessas coisas Porque você participa do corpo de Cristo E quem participa do corpo de Cristo jamais pode se entregar às vaidades deste mundo Amém? Oramos ao Senhor nesta noite, irmão Pode agradecer ao Senhor Senhor nosso Deus Nós te rendemos graça Porque mais uma vez, com vitória nas nossas mãos Nós conseguimos chegar até aqui, Senhor Para invocar o teu nome Para relembrar a morte do teu filho, nosso Deus, Pai Nós entregamos as tuas mãos nessas vidas E nesta noite, essa ceia Possa nos passar para o ano próximo, Senhor Que virá E que nós possamos estar vivos na tua presença Vivos na graça, Senhor Guardando os teus mandamentos Guardando os teus ensinamentos E participando contigo, Senhor Com tudo o que tenha acontecido Aqueles que não puderam participar Nesta noite, Senhor Nós queremos que o reino só não participei conosco Porque faz parte da videira verdadeira Do chamado que tu fez, Senhor Então que nesta noite Repreendo o maligno sobre a vida dessas pessoas Para que eles possam estar aqui na próxima cena Participando conosco Em nome de Jesus Cristo Amém, meus amados? Amém! Nesta noite eu quero agradecer a todos, irmãos Por essa participação Você que não participou, não fique triste Você não vai sair daqui com maldição, não O inimigo não tem poder sobre a sua vida Amém? Só você precisa se adaptar Aquilo que Deus colocou na sua vida E esse ensinamento não mata a crente Você não vai deixar de vir na igreja Porque você ouviu isso Você vai ouvir mais vezes E Deus vai curar a sua vida espiritual E você participará das grandes ceias Que serão feitas aqui pra frente Da sua vida em Cristo Jesus Tem alguém que aceita Cristo aqui? Como seu salvador Tem alguém que quer reconciliar Pra mudar a sua vida Pra depois participar da ceia Nós estamos abertos a esse tempo Seja feita a vontade do Senhor na tua vida E você é um bem-aventurado estar aqui Amém? A paz de Deus que seja por todos nós Amém? Amém, irmãos? Deus é de Deus, amém? Quem quiser se batizar, amém? Fale conosco em nome de Jesus, amém? Vem até ao pastor A pastora aqui Nós damos um jeito Amém? Batizar você, amém, né? As águas Diz a palavra a Deus Que você venha Adorar o Senhor Posso colocar de pé nessa noite É aí que tem um sorriso no final Tem um cafezinho ali que a irmã Graça fez A irmã ali fez o cafezinho ali É com leite? Eu só tomo com leite, né? É o negócio de comprar uma baguninha Glória a Deus Quarta-feira tem culto das irmãs Amém? As irmãs vêm Em nome de Jesus Sexta-feira Culto das irmãs Do ciclo de oração Os irmãos têm que vir Pra ouvir as irmãs Cantar e louvar E se você quiser Sábado 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 Então as igrejas aí Têm uns irmãos aí Os pastores Que ligaram pra mim Tá marcando um agendamento aí Pra Que nós vamos fazer a visita lá Amém? Amém A irmã da Camboriú A quem tá já aí Já em vinho Aí as irmãs Fiquem Fiquem Ligados no Senhor Amém? Glória a Deus Repitam comigo assim Se Deus é por nós Ele será Votra mal Amparando Deus Ele será O Senhor nosso pastor Eu quero agradecer Por nós visitantes Por os visitantes Amém? Por os casais maravilhosos Pai e Renato Pai, mãe Amém? Pai não é aquele pai É aquele que... Aleluia Amém? Obrigado pela visita E pelos outros irmãos Que estão aqui Amém? Agora vamos para o banquete Amém? Com a paz E que Deus acompanhe Amém? Cumprimenta seus irmãos Seus irmãs Seus irmãos Não foi não Trabalhar Trabalhar Para Deus Graças a Deus Amém Se tome a alma cantatista Imagina eu É... 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 Você que...